A chuva começou no início da noite de sábado e durou cerca de 40 minutos que foram suficientes para deixar a população de Poços em alerta novamente. Imagens feitas por celulares mostram a intensidade da chuva. A enchente veio violenta. O beirão que corta as avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia encheu rapidamente e transbordou. Em janeiro deste ano a cidade ficou alagada em decorrência de fortes chuvas que caíram na região e em Poços não foi diferente. Ela veio com muita força. O município ficou totalmente debaixo d'água. A área central foi a mais prejudicada. Vários pontos, residências locais e principalmente estabelecimentos foram invadidos pela água, que arrastou mercadorias, móveis e tudo que tinha pela frente. Muitos comerciantes ainda não recuperaram o grande prejuízo que tiveram no início do ano por causa das fortes chuvas. Após dez meses da tragédia, a prefeitura começou a realizar na cidade uma limpeza dentro dos ribeirões que cortam o centro de Poços. Mas este serviço, que é classificado como emergencial, deveria ter sido feito com mais antecedência.